E uma escola aqui de Porto Alegre aproveita o período de Páscoa para fazer um chamado à solidariedade. O educandário São João Batista atende crianças e jovens com deficiências múltiplas. A campanha Coelhos do Bem pretende aumentar as doações que mantém a entidade funcionando há mais de 80 anos. Com o coelhinho chegando, os alunos preparam os ovos de papel. Esta é uma das turmas da Escola de Educação Especial do Educandário, que atende crianças e jovens com deficiências múltiplas. Como o assunto é a Páscoa, Lênin conta o que aprendeu na sala de aula. A senhora me explicou sobre a cruz, mas eu gosto mesmo de chocolate. Mas tudo bem, eu entendi o que a senhora quis dizer. A instituição oferece também tratamentos clínicos, como fisioterapia e terapia ocupacional. Na sala de atividade da vida diária, o objetivo é exercitar a autonomia. O que para a gente são coisas bem normais, bem comuns, cotidianas, para eles é bem difícil, bem complicado de fazer. Então aqui nessa sala a gente aprende a fazer e desenvolve isso. Atualmente, 172 pacientes e 30 alunos de 0 a 21 anos são atendidos pela instituição que sobrevive de doações. Os gastos com a escola, os tratamentos, o salário dos profissionais, a alimentação e também a manutenção do prédio ultrapassam 100 mil reais por mês. Por isso, o educandário lançou a campanha Coelhos do Bem, lembrando que Páscoa é tempo de solidariedade e toda ajuda é bem-vinda. Com material de limpeza, com brinquedos, com material escolar, com ajuda financeira, ajuda de comida, de roupas para o nosso brechó, de móveis que as pessoas não querem mais para o brechó, porque aqui tudo se transforma para que a casa permaneça de portas abertas. Adriana veio de Eldorado do Sul em busca de tratamento para o filho Luciano. E a evolução dele é muito grande, é muito importante para ele. A evolução como locomoção, que ele não tinha muita evolução no como ver, entender, é muito importante para ele. Quem quiser ser um coelho do bem e ajudar o educandário, pode ligar para o telefone 3246-5655 ou acessar o site www.educandario.org.br.